Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e este é mais um Papo Informal, aliás, é o de número 4, não é isso, Rita? Número 4. Isso. E aí, qual vai ser o nosso tema hoje? O que você sugere? Que tal transição planetária? Transição planetária? E aí, quem começa? Pode falar. Eu? Você que gosta de falar, vai lá. Gente, todos nós sabemos que estamos passando por um período de grandes dificuldades. Hoje a gente convive com pandemias, nós convivemos com uma série, uma forma de medo, as pessoas estão reclusas e aí a gente não sabe o que está acontecendo ao certo. Na verdade, isso, segundo os grandes espiritualistas, a gente pode pensar em Allan Kardec, a gente pode pensar em Chico Xavier, mas nesses nossos dias nós podemos pensar em Divaldo Franco, como outros, estamos vivendo a chamada transição planetária. E o que é a transição planetária? Todos nós que estamos na Terra, a cada encarnação, estamos num processo de aprendizagem. Então, é como se nós estivéssemos numa escola, onde você tem o curso primário, você tem o curso secundário, vamos chamar assim, e depois você vai para a universidade. Então, nós vamos dizer que o curso primário corresponde ao nosso estágio de expiação e provas. O curso secundário seria a nossa fase de regeneração e o nosso curso, no caso universitário, seria já de um planeta de tosso. Então, como nós estamos numa fase de aprendizado, o planeta, durante um ciclo de 25.920 anos, ele passa por mudanças em todas as suas estruturas, inclusive em relação a nós, seres humanos. E nesse momento, o que está acontecendo é que nós estamos nos aproximando de mais um ano zodiacal, que corresponde a 12 eras de 2.160 anos. E sempre que nós nos aproximamos desse ano zodiacal, há uma mudança generalizada no planeta. E essa mudança ocasiona exatamente esse possível desconforto que nós estamos percebendo agora, e que se nós formos pelo lado bíblico, nós podemos dizer que estamos passando por mais um juízo final, que não é verdadeiramente um juízo final, mas é uma prova. Nessa prova, aqueles espíritos que conseguiram... Que conseguirem passar de ano, vamos dizer assim, né? Isso que conseguirem, introjetar... Toda a matéria, né? É, todo o ensinamento. Todos os ensinamentos que nos foram passados por Jesus, estão aptos a viver a nova fase da Terra. E aqueles que não foram capazes de assimilar pelos mais diversos motivos, serão compulsoriamente mandados para experienciar novamente um novo ciclo, em um outro planeta, né? Que cuja vibração, eles estejam mais afinizados com essa vibração. Ou seja, não é que Deus esteja tirando as pessoas do planeta para que elas sejam mandadas para outros lugares a ponto de... Por uma questão de castigo. Não é isso. É uma forma de que Deus possibilita a essas pessoas que não foram capazes de assimilar todos esses ensinamentos críticos que nós recebemos, para que elas possam experienciar novamente esse conjunto de aprendizados em outro lugar. Na verdade, é adequar o espírito ao seu nível evolutivo. Sim. Porque se o espírito não conseguiu acompanhar a evolução da Terra, ele não vai conseguir viver aqui de uma forma agradável e não vai conseguir, porque as condições são diferentes. A Terra vai exigir condições diferentes dos terrenos, né? Dos terráqueos, como queiram chamar. Então, aqueles que não estiverem aptos, vai acontecer o que ele falou, né? Vão ser removidos para outros planetas mais adequados. Ele chama de planeta higienizador, né? Higienizador, isso. Um planeta higienizador. É. Ou seja, não é um castigo, não é uma vingança de Deus para com as pessoas. É uma coisa natural, né? É uma oportunização e é um processo natural. É um processo que ocorre não só para a elevação de consciência do planeta, mas nas suas humanidades. Inclusive, é dito que dois terços da massa planetária, e aí a gente inclui tanto encarnado quanto desencarnados, vão ter que migrar para esses novos mundos. E se vocês forem recorrer à literatura espírita, nós temos referência de que isso já aconteceu, como é o caso de Capela. Lembra? Que em Capela, há 10 mil anos atrás, houve exatamente esse expurgo que está havendo no nosso planeta, e essa parcela de capelinos que não passou na prova em Capela, foi migrada para o nosso planeta Terra, e foram exatamente os capelinos que deram origem às nossas chamadas grandes civilizações, as civilizações egípcias, as civilizações hindus, mesmo os hebreus, e a civilização chamada indo-europeia. Isso é muito importante, porque nós precisamos de espíritos mais evoluídos para que nós tenhamos como exemplo e possamos acompanhar, seguir aquilo. Então, os capelinos, quando vieram para cá, eles trouxeram renovações, porque eles já estavam no nível mais avançado, e vieram, foram, não regrediram porque ninguém regride na lei, né? Mas eles tiveram que vir para um mundo inferior ao que eles viviam, e o conhecimento que eles já tinham não fica perdido. Conhecimento a gente carrega para sempre. Então, eles trouxeram esse conhecimento, e isso faz com que o povo se desenvolva, né? Aquele povo que esteja um pouco mais atrasado, se desenvolva. Da mesma forma que vai acontecer agora, aqueles que forem para o planeta higienizador, eles já vão com um determinado conhecimento que não foi o suficiente para a Terra agora, nesse próximo momento da Terra, mas ele vai ser muito útil nesse planeta ainda um pouquinho atrasado. E eles vão trazer novidades e renovações para esse planeta higienizador. A exemplo dos capelinos, eles vão funcionar lá como se fosse a geração de vanguarda, né? Porque os capelinos, o que acontecia? Eles eram certamente muito mais inteligentes, mas não eram moralmente, não estavam moralmente, há só continuar no planeta deles, mas a inteligência deles foi fundamental para ajudar no desenvolvimento da Terra. e certamente aqui eles também iriam crescer moralmente, né? Até por uma questão de poder um dia retornar à sua pátria, né? Ao seu paraíso perdido. Você fala a eles, você não está se incluindo, não. Não, 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 com certeza. Eu também quero ir, não, gente. Eu quero ficar. Mas a gente não sabe, né? A gente tem que saber qual o nível que a gente está para ver se vai ou se fica. Mas... Eu acho que é muito importante, né? Que a gente tenha consciência disso. Que as dificuldades pelas quais nós estamos passando no mundo, né? Em todos os pilares, seja o pilar social, seja o pilar artístico, seja o pilar religioso, né? Científico. Isso nada mais é do que um reflexo da transição. E os momentos de transição são momentos de choque. Choque entre duas forças, né? Vamos chamar assim, entre as forças da luz e as forças da não-luz, e as forças do não-amor. Por isso que hoje nós vivenciamos muito isso. Se nós formos olhar, nós podemos perceber que os segmentos estão muito em choque. Hoje você tem muitas pessoas que são do lado A e do lado B. Nós temos uma grande polarização. E, na verdade, são as forças da não-luz que percebem que estão no momento derradeiro desse jogo de estar no planeta e de querer dominar o planeta, mas que por uma questão de luz, por uma questão de fidelidade à lei, nós sabemos que a luz vai dominar o planeta. Então a Terra deixará de ser um planeta de expiação e prova para depois se tornar um planeta de regeneração. E volta a dizer, a respeito disso, vocês podem ver, por exemplo, o Chico Xavier. Vocês podem ver o Geraldo Lemos nas suas diversas palestras. Essa informação está em muita literatura. Tem o Pietro Baldi, tem o próprio Adolfo Marques também. Todos falam sobre a transição planetária. Tem o Divaldo também, tem o livro Transição Planetária. Ele conta também muita coisa sobre isso. E o interessante é que nós ficamos no meio dessa confusão e pensando o que eu posso fazer, como é que eu posso ficar, permanecer na Terra. E a resposta é que, como precisamos ser moralmente mais elevados para poder permanecer, a resposta é justamente nós nos melhorarmos. E aí que entra a história da reforma íntima que todos já deveriam estar fazendo, todos nós. E é uma questão da gente se burilar para que a gente consiga realmente nos elevar moralmente. Porque a questão do intelecto, tudo bem, você pode até saber tudo lá na razão, mas enquanto você não vivenciar todo esse seu conhecimento, você não consegue elevar a sua moral. Então, a moral é o ponto-chave para que nós possamos permanecer na Terra. É a moral e a nossa consciência de Deus, não é, Rita? Sim, sim, também. Precisamos saber que somos parte não apartadas de Deus e perceber que esse mesmo Deus que há em nós está também nas outras pessoas. Porque essa percepção faz com que nós desenvolvamos, talvez, um dos primeiros passos nesse nosso processo de buscar Deus, que é a fraternidade. É muito importante que, se nós percebemos que o Deus que está em nós está no outro, nós seremos mais fraternos, naturalmente mais fraternos. E aí a gente começa a reduzir um pouco dessa tensão que existe no mundo, onde as pessoas ficam olhando apenas para o próprio Bíblia e apenas para o próprio interesse. Então, a transição não é, volta a dizer, nenhum castigo de Deus. Ela é um processo cíclico, nós sempre estamos passando por ela. E a questão que eu vejo é muito evangelho, né? É, muito evangelho. Para todos nós. Como diz o Adolfo, o evangelho é terapia. É, seguir os ensinamentos que nos foram passados por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. É, e é um processo natural, assim como nós, né, sofremos esse processo de transformação, de evolução, a Terra do mesmo jeito. Ela é um organismo que faz parte do cosmos e também tem esse processo evolutivo. Só que como ela contém, né, os, os, como é que chamam? A população, né, que povoa cada mundo, ele tem que acompanhar, esse povo tem que acompanhar a evolução daquele mundo. Então, é basicamente isso. É uma questão de ressonância, né? É necessário que haja uma ressonância entre as pessoas, né, e o próprio planeta. Isso. Que também é um ser que está em evolução. E essa evolução vai em todos os reinos, né? Você falou no início, né? Sim, em todos os reinos. Todos os reinos evoluem para se adaptar. O reino nominal, mas também os outros reinos. Exatamente, para se adaptar às novas condições. Isso. Daí é ser dito que nós teremos mudanças geofísicas no planeta. É. Então, certamente, daqui a algum tempo, a gente vai ter uma nova distribuição. Quando a gente arruma a nossa casa, né, faz uma mudança e tal, o que acontece? Bota tudo de perna para o ar, né? Tira tudo do lugar. Da mesma forma, a Terra está ficando meio de perna para o ar e vai ter muito um fenômeno aí natural acontecendo. E porque é necessário desarrumar para depois, né, organizar e equilibrar novamente. E, volta a dizer, estamos seguindo, isso aí é seguindo exatamente o que Jesus disse, né? Que a Terra é um lugar de luz. O ser humano é luz. O ser humano é co-participante da criação. Então, o nosso processo é sempre de evoluir. Então, sairemos de expiação e prova para regeneração. E depois de regeneração, seremos um mundo de todos. Tudo é criação de Deus. Então, tudo é perfeito, né? Um mundo onde estaremos. Estaremos plenamente conscientes de Deus, né? Eu espero estar aqui, né? Permanecer aqui. Com toda certeza. Mas, se não, a gente vai também para o outro, porque somos um eterno vir a ser. Então, a gente está sempre evoluindo. Não vai ter jeito. Se não for dessa vez, vai ser na próxima. Mas a ideia é que possamos permanecer e, para isso, que possamos nos melhorar. O máximo que a gente puder, assim, porque o tempo não urge. O tempo já é. Cada dia, né? É. Então, é isso, Rita. Já temos 12 minutos. Acho que dá para terminar. Rita, mais do que bom, né? Não é isso? Tá bom, gente. Então, ó. Continuem perguntando se tem mais alguma dúvida sobre a transição planetária. Eu acho que temos várias, né? Mas, podem colaborar escrevendo lá no YouTube, lá nos comentários. Façam seus comentários, suas perguntas. E a gente vai tentar aqui responder da melhor forma possível. E não esqueçam de dar o seu like. Ou deslike. E é isso. Foi um prazer. Inscrevam-se lá no canal também, tá bom? Valeu. Bye, bye. Tchau. Uma boa semana para todos.